Salve, salve seus coadjuvantes que levaram um pau pro Madara e acabaram morrendo quando ele foi reencarnado pelo Kabuto no início da guerra Então como é que vocês estão? Já vim de preto porque eu tô de luto, tá ligado? Então família, eu já peço com vocês aí que deixam um likezão porque hoje nós vamos lutar aí com o Yondaime, tá ligado? É ele mesmo, mano. O famoso relâmpago amarelo, o pai do Naruto, o sensei do Kakashi, ele foi aluno de quem? Do Jiraiya, tá ligado? Mano, mano, é muito foda, tá ligado? Ele pode ser vários caras, tá ligado? Tipo, o Julius, ele é só o pai do Cris, mas o, tá ligado? Minato, mano. Ele foi o Hokage, ele pegou a coxina, ele é o pai do Naruto, isso é foda. Ou ele selou a raposa, tá ligado, mano? Então olha aí, respeita, respeita, mano. Então aí, quem quer me dar o c***zinho, já deixa um like, tá ligado? Aí fora, então pra ajudar, mano, tá ligado? Quem não gosta de mim, eu peço que se inscreva no canal porque isso não vai tá me ajudando, tá ligado? E não tá fazendo meus vídeos engajar. E eu também peço que você não me siga no Instagram, tá ligado? Porque eu não posto nada de especial lá e nada que vai chamar a tua atenção e a minha vida não é nem um pouco interessante. Nossa, que depressivo, tá ligado? Então, família, sem mais delongas, meus zotaquinhos, minhas zotaquinhas, bora pro vídeo. É megazinho aí, ó, na voz. Espera aí que eu fui no bote. O mano é brabo. Qualidade, hein, mano? Qualidade dele pra massa também, hein? É o minato no speed, yeah. É megazinho, yeah. Pode me chamar de... Olha essa velocidade. Não tô todo ninja que corra à metade. Mano, eu sou o... Kaka. Eu quero ver o meu nome porque ele se falou, hein? Olha esse símbolo nas minhas costas. O que é isso? É isso aí. A lenda do clã. Chique fudinha. Cuxina a garra da Kurama te levou. E eu sei que esse não é o fim que a gente zonhou. O filho vem crescer. Ele é o menino da provicia. Eu já consigo ver. O seu jeito ninja. Mesmo com essa Kurama ressalada em ti. Eu já consigo sentir. Que você vai fazer muitos amigos ainda. Nós nos veremos um dia. É do Tensei de volta, vida. Mano. Pode me chamar de outro. É. Mano. Mano. Caralho. Mano. Legal. Os meus amigos. Vamos ver. Yeah, yeah, toma a milhão e a Cristina gosta Yeah, yeah, me teleporto pra onde eu quero Se você correr é pior de vez Mas leva a rádio na pra ficar espert Deixa eu te mostrar porque eles me chamam de relâmpago amarelo, yeah Muito brabo, muito brabo, mano Então, família, esse daí foi o som, tá ligado? O MH Rap, mano, ele é muito brabo, tá ligado? Ele sabe como, eu não sei como é que seria isso, tá ligado? Como se diz em palavras, mas ele consegue transmitir bem a história De uma forma do Trap, mano, usando gírias do Trap Usando flows diretamente do Trap Ele tá, pra quem assiste Naruto ver, mano Ele tá contando a história do cara, tá ligado? E falando parada ali que, mano, cheguei a me arrepiar vendo, tá ligado? Porque eu gosto muito, Naruto pra mim é uma obra de arte Não é um desenho, tá ligado? Não, é um animezinho só qualquer Mano, é uma obra de arte, tá ligado? Melhor anime É um dos melhores animes que tem, na minha opinião Não é o melhor, o melhor de todos, tá ligado? Porque, mano, tem as suas imperfeições Como tudo na vida vai ter, tá ligado? Mas esse trabalho do MH Rap, eu tenho que falar que ficou perfeito, tá ligado, mano? Ficou perfeito O mano é muito brabo O mano que fez o beat, tá ligado? Ele também é muito bom Porque eles, quem perceber, mano Eles pegam os sonzinhos do anime, tá ligado? Caramba Barulho de jutos Essas paradas eu acho muito foda, mano Inclementa mais pra quem assiste, tá ligado? E o MH Rap, ele não faz só dessa parada Tipo, ah, Naruto, 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 tá ligado? Mano, ele explora vários animes Então é o mano que ele se esforça pra fazer esse trabalho foda pra caralho pra gente, tá ligado? Então eu fiz esse react aí, diretamente pra ele, mano Queria agradecer quem assistiu até aqui, tá ligado? Nunca esqueça de treinar demais se você quer se tornar um ninja foda Então já deixa um likezão aí, ó Com o seu pé, tá ligado? Eu duvido se você for um ninja de verdade, tá ligado? Vai ter que deixar um like aí com o pé E mano, se inscreve no canal também Pra tá por dentro de todos os vídeos Que tamo muito brabo E agora vai ter react de anime e de todos os animes Porque aqui o pai é um otaku, tá ligado? Ninguém sabe Eu não queria falar pra ninguém na minha quebrada, pá Porque eu era envolvido com o outro, tá ligado? E também queria pedir que me seguisse lá no Instagram Porque eu vou tá postando meu dia a dia E vocês podem ajudar também a decidir algumas coisas sobre o canal E tá de olho nas lives que tão muito braba, tá ligado? Queria agradecer a vocês Falou Tava de boa no bairão Já chegou a Tsunade Já jogando os peitão Fiquei cheio de vontade Ela pegou na ilusão Me juntei com o Raikad Saí logo rapidão Já perdi toda a vontade Corre, corre Tsunade Senta, senta Tsunade E já levantou a cobra Ai, 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 tô com vontade Tsunade